O que nós chamamos de fé é o que é razão de tudo isso? Aí a gente pode, de todo modo, a palavra razão, em última instância, é um discurso, né? E o discurso da fé é teologia. E a teologia é o discurso de Deus. E existe uma teologia mística, ela é inteiramente poética. Você pega o canto espiritual de João da Cruz, né? Por exemplo, o caminho, eu não sei se é o caminho de perfeição que chama, tem um texto de João da Cruz que é, onde ele fala do nada, se queres chegar ao túmulo, há de ir por onde nada possui, você tem ali todo um, uma reflexão poética a respeito do caminho que conduz a Deus. Mas aí que está, eu acho que está um momento da fé aí que é o salto, né? É o salto e que conta muito com o discurso. É, com essas razões de Deus, que não são nossas. E só quem tem a abertura para o elemento da graça divina, pode ter, de alguma maneira, acessadas e pensadas. Quem não tem, pode ter pensadas. Só isso, a diferença que eu vejo. Boa noite. Boa noite. Depois de tudo que eu ouvi, né? Algumas observações, eu acabo fazendo. Então, no caso, eu quero narrar sobre a ideia do bem, só que partindo de dois pontos de referência, que é a história do seu amor. Passou assim ali. Antes do Senhor chegar a esse momento da plenitude de que ela era essa pessoa que o Senhor pensava, inicialmente, como todos nós, uma vez na vida, nós amamos pela primeira vez, com o nosso primeiro amor. A pergunta que se faz é, esse primeiro momento, que é gratuito, eu estou amando uma pessoa de forma tão gratuita que ela não precisa fazer nada. Eu só estou amando. E ela pode fazer o mesmo por mim. Ela me ama sempre ter feito nada. A pergunta que eu faço é, esse primeiro momento seria fruto de uma razão ou de uma fé? Observe a analogia. Se for a razão, então essa razão é uma razão fantasiosa, porque ela permite que você queira esse amor. A tal ponto de caso ele aconteça, você está esperando ele. que não é isso que acontece com o Senhor. O seu acontecimento, diferente da primeira etapa, vai ser quando o Senhor consegue não se... não desfrutar o bem que o Senhor queria no primeiro momento, porque o Senhor queria o primeiro amor e ele se foi. Poxa vida, eu perdi o meu primeiro amor. Fracassei. Mas, na verdade, não houve fracasso. Essa perca desse primeiro amor, dessa ação, posso poder até dizer, mitológica e ilusória, que aquele que aquele Senhor fosse seu, e liga com a etapa nova, que é a etapa da construção do amor. O Senhor, na construção do seu amor, já não estava mais sozinho. O Senhor precisava de alguém. o seu amor, que seria o seu bem, que o Senhor queria da outra pessoa, no primeiro momento, você queria a outra pessoa. É egoísmo, é egoísmo, eu posso dizer, primeiro, primeiro egoísmo, eu quero você para mim. Não interessa se você não quer. Já na segunda etapa, não, o Senhor supera isso, e o Senhor vai construir o amor, que não é o primeiro amor de graça, coisa gratuita. essa construção, no caso, já seria, dentro dessa analogia, a fé materializada. Porque se no primeiro momento, o Senhor antecipou o que o Senhor queria, então, de fato, essa antecipação só aconteceria se o Senhor construísse. E o Senhor passa a construir esse amor, e quando chega na atenditude dele, na razão, o Senhor se depara e toma consciência. Puxa vida, era isso que eu tanto queria. Mas, no entanto, o Senhor construiu tudo isso, não como uma coisa, como na primeira vez, gratuita. Uma construção, passo a passo. Aí, eu finalizo dizendo que essa construção coletiva é o que causa o efeito do bem. No primeiro momento, no primeiro momento, eu tenho a ideia do bem. só que eu não materializei essa ideia. Então, eu faço materializar esse bem quando, na coletividade, eu consigo construir esse bem com o outro. Então, no caso, eu acabo finalizando a história de forma muito bonita, porque a história da mulher dele, né? Uma interpretação do que ia acontecer, até porque eu me divino com as coisas que eu digo. Mas eu quero fazer, sabe o quê? uma consideração de uma pessoa muito especial. Alexandre, eu quero fazer uma consideração àquele rapaz do meu. Meu professor Hugo. Este homem, alguns alunos se encontram no momento dele, e eu quero dizer que você é um professor fantástico. porque eu cresci com meu pai contando histórias e a minha mãe e a minha cultura é contando essas histórias sobre a Bíblia e tudo mais. Só que eu vim para a faculdade e encontrei uma pessoa que contava as histórias que eu gostaria de ouvir, que eram as histórias mitológicas. Tanto que, quando ele começa na sala, eu peço, meu amigo, conte mais. Conte mais. Então, eu quero que vocês ofereçam uma salva de palmas com essa personalidade de clássica hoje. Obrigado. Vou saber que tem um pato em segundo no Ceará. Eu só vou ler rápido na minha conversa, agora é bem rápido mesmo. Você falou de... Eu gostei muito, assim, do modo como você... Eu acho que você traduziu bem o que eu... Às vezes, a gente fala uma coisa achando que transmitiu o que queria transmitir. Aí, a gente diz, realmente, parece que um conseguiu chegar lá e eu acho que eu não consegui transmitir o que eu queria mesmo, não. Mas, chegou lá. Mas, no sentido, não de que, acho assim, ele foi mais longe do que eu pude ir. É isso que eu quero dizer. Você está entendendo? Ele foi mais longe do que eu pude ir. Eu disse o seguinte, realmente, eu tive a intenção de pensar o significado de ter bem em vista o bem. Eu ajo em vista do bem. Em vista daquele bem que eu conheço de algum modo. E aí, ele trouxe uma... Deu uma sacada que eu acho muito importante que é o seguinte, houve uma descoberta. Isso é que é curioso, não é? Essa dádiva gratuita que você trouxe aí à tona de maneira brilhante que você trouxe de maneira à tona aqui que eu não tratei assim com pareza e nem pensei em tratar. Eu acho importante a gente precisa considerar o que significa a descoberta dos valores. A descoberta. Como é que ela se opera? A descoberta valorativa, eu penso, está em característica como uma apreensão valorativa. Eu penso que o primeiro amor é a descoberta do valor. Sob essa perspectiva muito específica de uma união a dois, de uma escolha, de um desejo de união afetiva, amorosa, etc. que, de fato, está presente pela carne, através da carne e até além da carne. E que a pessoa, inicialmente, ao descobrir assim, de certo modo, pensa, é possível encontrar, é possível realizar. E mais tarde, a gente, não, eu tenho que construir mesmo, não é um negócio. A descoberta valorativa na consciência tem que ser construído, não é dado, não é dado como um dado de realidade, como essa garrafa. Isso a gente acha mais estranho. E a ação consiste justamente nisso. Ao terem vista essa dádiva gratuita que a consciência descobre e apreende, as relações, portanto, motivadas, tal como a gente está em chama, elas vão caminhar na direção do que o indivíduo tem em vista na sua vivência. Por isso que uma pessoa que nunca amou, que nunca sofreu amor, não pode construir amor nenhum, ela não sabe o que é. Ela não pode amar. Precisa ter amado, precisa ter descoberto o valor, não é? Portanto, parte da vivência. E a vivência tem uma característica de dádiva importante, de apreensão valorativa, eu só não diria, bom, pode passar pela fé, pode, claro, mas a apreensão valorativa está em um nível superior. Isso eu não queria dizer. Quando eu descobri Deus, a descoberta de Deus é mística, é uma descoberta direta. Eu queria voltar para outras histórias. É uma descoberta direta. Rápido, quando eu fui sair do convento, estava numa dúvida desgraçada, Deus chegou para mim, eu vejo que loucura que eu estou falando, Deus chegou para mim, disse assim, e aí Gil Franco, vai sair mesmo ou vai contar no convento? Eu disse, eu vou sim. Aí Deus disse assim para mim, tá bom, então vamos. Aí eu fui. Aí, eu consegui ir, fiquei feliz, fiquei livre, estava livre para ir. mas me soube isso. Agora, veja, há outras palavras que eu disse, eu construí um mito para falar disso. Bom, mas isso é experiência. Eu vivi. Às vezes, eu disse, isso é uma loucura que Deus chegou a comprar você. Bom, Ele falou aqui dentro de mim, na minha consciência. Como é isso? Só eu posso falar. Aí eu tenho que comunicar, como diz João da Cruz, o não sei o que que queda balbuciando. Alguma coisa que fica balbuciando e que a gente pode transmitir. Pois bem, essa experiência de Tadevan, essa gratuidade, sem dúvida, é um testemunho para a fé. A gente não consegue mais renunciar. Como é que você consegue renunciar a uma experiência desse tipo que, para você, é inegável, mas ela é transmitida. Desculpa. Transmitida unicamente a um indivíduo com interioridade, no centro mais profundo da intimidade do indivíduo, que não tem uma expressão não encontra uma expressão testemunhável. É um ponto intenso que eu ia dizer. É um ponto intestemunhável. Aliás, quem fala disso é um filósofo brasileiro, pernambucano recifense, é Valdo Coutinho. Fala da moto, por exemplo, como um ponto testemunhável, da intimidade da consciência como um ponto intestemunhável. Mas a gente vai muito longe disso também. Isso que ela também vai tentar caracterizar. O professor falou bem disso também hoje. Mas, é, essa é uma consideração só. Então, eu achei bom esse aspecto que você trouxe da dádiva, da dádiva em que, na vivência, e que é gratuita, o Valox é aprendido pela consciência. É o momento da descoberta. E aí a pessoa vai passar o resto da vida para construir. Porque não está... Então, essa foi lhe dada para construir. É um negócio estranho, né? Uma experiência concreta que, porém, tem que ser construída. e pode até fracassar. Bom, então, se não tem mais outras perguntas, agradecemos, agradecemos de todo o coração, mais uma vez, ao professor Gifran, porque, como eu já disse, fechou muito bem, nos inspirou para ir além para continuar. Eu vejo que tem um público para esse tipo de reflexão aqui na UFC, que mais me satisfaz, na Fortaleza inteira. Agradeço quem ajudou, principalmente, nos equipes do PET, e, incansavelmente, dia e noite, eu vejo aqui várias pessoas, acho que vale a pena, acho que dá para chamar o nome de todos, né? Gris, incansávelmente se dispus a trabalhar dia e noite com as coisas mais práticas, mais materiais e mais necessárias, mais diferenciadas. O Robert, também, eu sou namorada, também, da Hayane, incansáveis, horas e horas e horas, também, a presença do Zé, que fez várias coisas, desde a gráfica, até a morreria, até brechear o computador. E o Luciano, também, que ficou aqui, dentro do Fora Pessoa de São Paulo, que nos ajudou de todas as maneiras. E aqueles que tiveram que viajar hoje pela manhã por uma, talvez, um equívoco na organização, acho que, obviamente, faz a presença deles aqui, mas não faz a presença do pensamento, não faz a presença do entusiasmo, hoje, nesse terceiro dia, e nem sempre, como no primeiro dia custódio falou, nem sempre é o número que faz o valor de um evento, mas, fizemos o primeiro passo, demos os primeiros passos aqui, na ajuda de muitos, e com muita satisfação, e muita esperança, muita fé, seja ela racional, vá da ela, além da razão, além do razoável, nós encerramos esse evento como início de algo que vai começar a caminhar aqui para frente. Aí, um abraço para vocês, para a Gifranco, para aqueles que estiveram conosco. Muito obrigada a todos. Aplausos, Aplausos, Obrigada.